E aí galera do outro lado da tela, sou eu aqui pra vocês, o grande bombar Porra de nome que é bombar, graças a Deus, ninguém fez essa pergunta Se quiser aproveitar e deixar aqui nos comentários essa pergunta Que eu explico no próximo vídeo, que eu não vou explicar Que eu sou muito mal Então vamos a primeira pergunta Primeira pergunta, Mayron Machado Ficar 30 segundos com fósforo na mão Com bate, chega aqui e te eu falo pra você Sabe que nós é pobre Não tem fósforo na minha casa O que você tá fazendo, Mayron Machado? Próxima pergunta, também do Mayron Machado Vamos inovar um pouquinho Sua mãe sabe que você é gay? Não Não Morrer, desgraça Se eu tivesse 10 mil inscritos eu ligava pra minha mãe Eu fui lá, minha mãe perguntava pra ela Mas como eu não tenho, eu não vou porque eu sou doido O Mayron, o Mayron, o Mayron gosta de comentar, hein? Não vamos de novo O Mayron Machado É muito criatividade Pirar 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 O cu Pirar O cu Minha porra é vular O mar não pode não Próxima é José É o nome grande, não vou ler ele completo Você é malha? Porra, isso é um homem Isso é um homem, velho Isso é um desgrama, é um foguete Tá, vamos responder pra você, malha Infelizmente, eu malho E vai ter um vídeo só pra isso Tá vendo, gente? Eu ensino vocês Tem uma barriga tanquinho Qualquer coisa Vai divulgando canais, tá vendo? Se você quiser divulgar o seu canal Escreve aqui no comentário Quem edita seus vídeos Que eu acho que foi Quem editou E Quem edita seus vídeos Qual editou Acho que é só isso Vamos responder O editor O editor é o Sony Vegas Pro 13 Cadê meu pacamento, filho da mãe? Próxima pergunta Pergunta da Amanda Ela me desafiou fazer o desafio do Charles Chá Mas como eu sou homem Eu vou muito foda Eu vou fazer essa porra Vou mostrar pra Charlie Sabe quem que é o verdadeiro homem aqui Vem lá, demônio Foda-se Charlie, Charlie I hear Charlie, Charlie I hear Jesus, Maria José Charlie, Charlie I hear Então sai daqui Demônio Que minha casa só tem espírito sano Maluca Fiquei zica dos bagulhos Ó Última pergunta Último desafio, né? Porque o povo gosta de fuder comigo Vamos, bora ver Lucas Fidelis Te desafiou Colocar um pacote de Charles na boca E depois beber água gelada Ele falou 500ml Mas nenhum louco Bebe estante Com Charles na boca Preto ou prata Aí vai o de volta Gastar R$1,50 Pra comprar Porra de um Charles Pra colocar na boca Desperdiçar R$1,50 Dá pra comprar Uma padaria Com R$1,50 Meu Deus Que vida louca Thug Life Está aqui A água estralando No gelo Tem 500ml Não sei Vamos esperar um pouquinho Charles Black Power Não faz isso, idiota Está aqui As balas de Charles Ah, foi inventado Virar vlogger Fazer vídeo pro YouTube Mano Mano Vocês não vai acreditar Que aconteceu Eu tava editando vídeo E eu vi Que eu apaguei a cena Que eu bebi a porra Do Charles Com a água gelada E aí eu tive que Recomprar o Charles E vou ter que Refazer a cena Então mereça A porra do like Então dá esse like Se inscreve no canal Bora lá Vou beber Vou comer todos os Charles Aqui Com um dinheiro Bora Alguém de porra Alguém de porra Ah! 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 Mmmmm! Uh! Ah! 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 Vamos respirar de hoje! Respirar! Mmm! Hum! Hum! Meu Deus! Tô morrendo, véi! Doendo pro caralho! Meu Deus doendo, porra! Olha! Olha só o nariz doendo, porra! Minha boca tá dormindo! Tchau! Tchau! Bem galera, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, dê um like. Se você não gostou desse vídeo ruim pra caralho, você dê um dislike. Compartilha no Facebook pra me ajudar. Eita, meu irmão tá morrendo ali. Eu comi nove áudio, eu comi, o mundo tá morrendo. Sai! Então, você compartilha no Facebook pra me ajudar. Pelo menos um amigo, pra se inscrever aqui no canal. Mas não vai enviar a página que eu conheço não, gente. Eu tenho muito a ver com a mãe. Não se esqueçam de se inscrever. Neste canal que tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Vai aparecer aqui o link na descrição do vídeo. canal, ó.